Falando agora de 8 de janeiro, outra data que a gente não vai esquecer nunca, que a gente vai falar sempre aqui no metropolis.com, até porque a gente não quer esquecer. Inclusive, vamos lembrar aqui, o Metropolis fez um documentário especial sobre o 8 de janeiro. A gente lançou no dia 8 de janeiro passado. Então, entra aí também no nosso YouTube para você acompanhar esse produto, que foi super interessante da gente fazendo aí uma análise um ano depois. Mas vamos voltar aqui para a notícia, então, né? Porque durante a madrugada, parece que não é só o Paulo Capelli que trabalha de madrugada, Alexandre de Moraes também trabalhando de madrugada, porque, nessa madrugada, ele que é relator desses processos sobre os atos antidemocráticos, votou aí para que mais 12 réus sejam condenados, mais 12 réus sejam condenados por conta dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Se não tiver pedido de vista ou tiver um destaque de nenhum dos outros ministros, os julgamentos das ações vão ocorrer no dia 9 de fevereiro, ou seja, sexta-feira da semana que vem, sexta-feira de carnaval, eu acho, eu desconfio que vai haver um pedido de vista, hein? Vamos ver, será que algum dos ministros vai querer pular carnaval antes e deixar para resolver isso depois? Mas, se não houver pedido de vista, não houver nenhum destaque, julgamentos das ações vão ser no dia 9 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, você está vendo que a minha cabeça já está lá, mas, enfim, vamos voltar aqui para a notícia, né, gente? Essa já é a oitava leva de julgamentos desses atos de 8 de janeiro, né? O STF já condenou 30 réus, com penas aí que variam de 3 a 17 anos, a gente está acompanhando todas elas, né? Claro, como a gente falou para você, é um assunto que a gente não vai deixar de falar aqui no boletim, não vai deixar de falar no Metrópolis, e, na verdade, ninguém da imprensa, ninguém do brasileiro, nenhum brasileiro deve esquecer esse dia, esse dia vergonhoso para a democracia brasileira, a gente vai lembrar sempre para que realmente não se repita. Então, vamos lá.